Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Quais as fases de recuperação de um sobrevivente? Quando uma pessoa sai de um ciclo desses, ela vai passar por algumas etapas. E isso a gente pensando já numa estrutura real de rompimento, né? Vamos imaginar que essa pessoa de fato conseguiu cortar relações. Então, já saiu sem envolver mais hovering, né? Sem volta de narcisista. Quando a pessoa realmente firmou no contato zero e ela vai passar por uma etapa de recuperação. O despertar de uma pessoa, ele é muito doloroso, porque lidar com tudo que essa pessoa viveu, tudo que ela acreditou, tudo que ela planejou e de repente se deparar com a realidade de que não, não era real, não. Eu não estava com uma pessoa que me amava, não. As projeções que foram feitas foram totalmente ilusórias e absurdas. Não. Esse futuro que tanto foi falado, ele não existia, ele era falso. A vergonha. Tudo isso é muito complicado. Então, vão existir vários sentimentos que vão fazer parte desse processo. Sentimento de raiva. A pessoa sente muita raiva por ter se permitido, raiva dela, raiva de quem fez. Ela sente raiva por ter permanecido nessa situação. Ela sente raiva de quem fez mal. Ela sente raiva do narcisista, da narcisista. Ela sente raiva dessa pessoa. Ela vai ter desejos de vingança. Ela vai passar por essa sensação. Ela vai querer se vingar. Ela vai elaborar na mente dela planos mirabolantes, até infantilizados, de como ela poderia se vingar. Porque como isso não é da natureza dela, os planos, muitas vezes, eles são... Quando ela começa a verbalizar, são planos bem bobinhos, mas ela... Falando, depois ela até dá risada, mas ela pensa numa vingança. Sentimento de culpa, muito sentimento de culpa por ter permanecido nisso, por não ter visto. Sentimento de culpa por ainda ter sentimentos, por ainda gostar dessa pessoa, por ainda querer essa pessoa. Isso também é muito complicado. Sentimento de culpa por ter se afastado das outras pessoas. Sentimento de culpa por não ter visto. Sentimento de culpa por ter negligenciado. Sentimento de culpa por ter entrado na relação. A culpa, ela vem avassaladora. É um sentimento que ele toma conta. Nesse sentimento de culpa por ainda gostar da pessoa, inevitavelmente, vai ter uma parte dela na recuperação que vai querer voltar com o abusador. Tem uma parte que grita, porque a abstinência, ela vem rasgando, ela vem doendo, ela vem rasgando o peito, ela dói fisicamente. Então, a pessoa vai querer voltar, a pessoa vai começar a diminuir a importância. Não, não foi tão grave assim. Eu acho que pensando bem não era tudo isso. E se for ver, ela começa a fantasiar, lembrar só das coisas boas e diminuir as coisas ruins. A pessoa, ela pode passar por momentos depressivos, ela pode ter problemas de insônia, ela pode ter problemas de estômago, ela pode ter... É físico mesmo, é orgânico mesmo. E depois, claro, isso tudo eu tô falando, né? Pensando numa pessoa que pegou firme e com processo terapêutico, tá? Pra ver como é complexo. Distúrbios alimentares, isso tudo faz parte. E dentro desse processo, com o tempo, isso vai se acalmando e a pessoa vai equacionando. E aí, quando ela começa a passar por essa fase de abstinência, e ela vai entendendo que o que ela viveu não tinha sentido, e ela vai começando a recuperar, o corpo vai começando a se sentir melhor. E ela vai começando a recuperar o sono, recuperar a... E claro, também é importante passar por médico, porque tem a parte orgânica, né? Então, ela vai começando a se recuperar fisicamente e mentalmente. Ela vai se distanciando disso, então ela vai ficando mais firme. E aí, ela já não quer mais voltar. Então, as memórias começam a ficar mais calmas, os pensamentos mais calmos. Então, quando ela acorda, já não é mais aquilo que toma conta. Ela consegue passar o dia, quando ela percebe, os gatilhos ficam menores. Então, tudo isso faz parte do processo de recuperação. Falando assim, né? Conseguindo resumir num vídeo, parece que é um processo rápido, parece que é um processo... Ah, então tá, são essas as etapas. Claro que não. É um processo profundo, é um processo... Lógico que ele é particular, né? Então, tem pessoas que conseguem sair... Tem pessoas que conseguem parar de fumar apagando o cigarro e parou. E tem pessoas que sofrem muito mais nesse processo. Mas é totalmente possível, né? E necessário. É necessário. Se a pessoa quer ficar bem, ela precisa passar por isso. Pode ser que uma etapa seja mais chatinha do que a outra. Pode ser que seja mais complexa do que a outra. Mas passa. Passa. E aí, a pessoa volta a ficar bem. E fundamental nesse caminho é entender durante essas etapas. E entendendo, não é só passar. Porque a sensação, inevitavelmente, uma hora vai passar. Mas é entendendo racionalmente, emocionalmente, juntando essas duas partes, tudo o que aconteceu. Pra que essa pessoa não caia novamente nesse tipo de abuso. E pra que ela tenha uma vida boa, feliz e plena, como todo mundo pode, merece e deve ter. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.